Você já ouviu falar no candidato a governador do Pará, Zequinha? Zequinha é o único filho homem de oito irmãs e viveu sua infância no interior do Pará. Sempre foi inteligente também, passou em segundo lugar em uma das escolas mais concorridas da cidade. Depois passou no concurso público do Banco da Amazônia, na época o básico. Ah, depois entrou na política e não parou mais. Se elegeu deputado estadual ao lado de Almir Gabriel e ajudou a reconstruir o Pará. Ele chamava Almir de professor, porque Almir fazia muito com pouco. Depois se elegeu deputado federal. Mais tarde, Zequinha voltou de Brasília para ser vice-governador do estado do Pará, a convite de Simão Jatene. E na última eleição se elegeu senador da república, com mais de 1 milhão e 300 mil votos, e apoiou a eleição do atual governo. Pois é, aí veio a pandemia e já viu, né? Era um negócio de respiradores pra lá, garrafa pet pra cá, umas coisas estranhas, deu até matéria no Fantástico. Ficou feio o negócio. Era a polícia federal prendendo o secretário de saúde do estado e visitando a casa do governador. Tinha até um cooler na casa de outro cheio de verdinha, mas não era sem verdinha não. O Zequinha nem tava mais apoiando este governo, já tava meio desconfiado que tinha coisa errada nesse corre. Foi quando o Zequinha decidiu se lançar ao governo do Pará com apoio de Bolsonaro. O capitão conhece a história do Zequinha e tá junto com ele na campanha. E agora que vocês já sabem quem é o Zequinha, fala pra galera. Até porque não existe esse negócio e já ganhou. Já pensou a gente vira esse jogo juntos? Vai ser incrível. Quem disse que Davi não pode vencer, Golias? Todo lado certo, todo lado do bem. Tô com o Zequinha e Bolsonaro 22.